Não assiste, não assiste, dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e pronto, só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto, deixa a gente que entende o que é obra e cultura assistir quieto e apreciar, beleza? Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez pra comentar sobre Goblin Slayer, tô mais uma vez aqui com o Gabriel Guerreiro do site Quadro Quadro, fala aí cara. Boa noite, mais uma semana, mais um sofrimento. Também tô com o Matheus, nosso garoto da rua, fala aí. Boa noite. E também tô com o Ladino, o cara mais comunicativo do Brasil, do site Torre de Vigilância. E aí pessoal, tamo aí. Então, esse capítulo, ele... antes disso, agora eu me lembrei, o podcast também está no Spotify e ele também tem o RSS, que eu sempre esqueço o nome... Feed. Isso, então você pode se inscrever e vai receber, se você tiver um aplicativo, você vai receber, vou colocar na descrição, e também tem no Spotify se você quiser escutar pelo Spotify. O início desse capítulo foi, mais uma vez, um prólogo. Eu não tô entendendo porquê o diretor decidiu dividir o prólogo em tantas partes pelos capítulos, quase sempre no início, né? Ele vai colocando mais uma coisinha. Eu dei uma lida na novel. Sim, eu fiz isso. Corajoso. Eu li o primeiro capítulo da novel e li o prólogo. E nesse prólogo já tem tudo que a gente viu, tá vendo nesses capítulos. Então, e se tivesse isso no primeiro capítulo de Cláudio de Leia, ele teria resolvido alguns problemas estruturais do universo. Ficaria mais fácil a gente poder compreender o que que tá acontecendo. Eu não gosto desse... de qualquer forma, eu não gosto desse prólogo. Eu acho que ele tenta trazer uma mística que não é muito necessária pro mundo. E, ao mesmo tempo, também, parecendo que é uma coisa meio viciada do autor, que é ele não sabe muito bem o tom entre a história de fantasia que ele tá escrevendo e como ele quer que os leitores, ou a pessoa que tá assistindo o anime, no caso, se projete assistindo a coisa ou lendo a coisa. Então, todo tempo, ele coloca algumas coisas que fazem você não só entender o que tá acontecendo no sentido das referências, mas também meio que ele tenta colocar você ali dentro da história, como se você fosse mais do que um mero espectador de fora. Ele tenta criar coisas pra que você se sinta dentro da história, só que ele faz de uma forma usando um personagem específico, que, no caso, nesse último capítulo foi a Maga, e também usando esse prólogo pra você tentar... Ele meio que força a conexão. Ele não tenta criar coisas narrativas pra você se conectar. Ele tenta forçar. Essa hora, nesse momento que eu tô escrevendo isso aqui, eu quero que a pessoa que tá lendo ou tá assistindo o anime se conecte com isso. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas isso é muito forte pra mim. O que você acha, Matheus? Também, porque a partir do momento que você coloca alguém narrando, teoricamente, a história que a gente tá vendo, você tá meio que adotando uma camada a mais entre a série e o espectador. Uma história que estivesse sendo contada para nós agora. O Goblin Slayer é, de fato, uma campanha de RPG fictícia, aparentemente. E eu só vou dizer que eu não acabo me distanciando de Goblin Slayer mais por conta disso. Porque é possível. Também. Mas porque esses prólogos, pra mim, eles acabam sendo tão qualquer coisa. O prólogo desse episódio, por exemplo, é a menininha falando. Os deuses criaram, os humanos, os elfos, os anões e os homens lagartos. De vez em quando eles lutavam, e de vez em quando eles ganhavam, de vez em quando eles perdiam, alguns até morriam. E aí já entra no episódio, a partir do ponto que parou no anterior. Eu só fui me lembrar que tinha esse prólogo quando eu fui... Porque eu realmente, assim, quando eu vi, eu guardei um monte de coisa que aconteceu no episódio. Quando eu fui rever, eu falei, caralho, é verdade, tinha isso. Porque não, sabe? É tão irrelevante. E como você disse, eu realmente não sabia que esse prólogo estava no primeiro capítulo da novel. Talvez tudo junto fosse, de fato, melhor. Porque senão ele só vai ficar colocando esses bloquinhos no começo de cada episódio e no final se dispersa e não quer dizer nada. Meu maior problema com esse prólogo, na verdade, é que, cara, ele virou o vício da fantasia vagabunda mal escrita, né? Que é, ah, como é que eu começo a história? Bom, começa com o mito de criação do universo, não tem como voltar mais do que isso. Então eu não preciso pensar como é que eu vou estruturar essa porra. Só coloco como criou e foda-se. Sim, sim. E isso é um tipo de coisa que você não fez no episódio 4, né? Isso aí já foi, né? Você não começa a explicar o seu mundo no capítulo 3. É que parando pra pensar, se ele fez isso no capítulo 3, agora ele vai no 4, ok. Mas é porque ele deveria ter feito no 1 e no máximo no 2. Mas tudo bem. E aí, a gente já sabia o que aconteceu nesse capítulo, né? Eu ia ter uma batalha. Eu acho que a montagem desse início, com aquelas pinturas rupestres na parede e tudo mais, eu não sei se quer dizer muita coisa, sabe? Porque o que daquela cena a gente tira? Eu realmente, não sei. É só pra dar uma camada pseudo-inteligente na coisa? Ou ele queria realmente contar alguma coisa em relação aos goblins com aquilo? Não, pra mim é realmente só uma tentativa de deixar o mundo mais tridimensional, porque é um monte de stand de papelão nessa altura já. Que, inclusive, é impressionante como a cada episódio ele consegue cagar mais o mundo. É tipo um dom. Eu nunca tinha visto alguém falar tanto na construção de um mundo. que é tipo, eu vou pular um pouquinho, mas tem a frase infame do anão de ó, os goblins são nossos inimigos mortais. Ah, sim. Os goblins. Você, que não sabia que existiam reis e campeões goblins no capítulo 3. Da puta. Assim que é bom. Esse é o sentimento, cara. Esse é o sentimento de raiva. Aí tem a cena da maga, da maga, olha só, da elfa, enquanto que eles encontram ela logo de cara. Tem algumas coisinhas antes, né, do, que você, que ele coloca o negócio lá do, que o anão consegue, não é farejar, é rastrear, né, melhor. Então ele já sabe como, como vai e tal, mas aí o goblins lê, não, vamos pro outro lado, porque ele já tinha um conhecimento, ok, que ele já fez um milhão de coisas, então, a gente tem que aceitar que ele conhece tudo de goblins, porque foi dito pra gente que ele conhece tudo de goblins. Mas assim, então, pra que o anão, né, se ele consegue fazer tudo sozinho, tanto faz. Porque, tipo, é um mistério, nossa, pra que lado a gente vai, mas tanto faz, eles vão pro lado errado e dá tudo certo. Então ele meio que propositalmente vai pro, ele vai de propósito, né, pro outro lado, ele queria realmente encontrar o tal do lixão, e ele encontra a elfa lá, acorrentada, isso a gente não pode reclamar, pelo menos eles não forçaram a cena dela lá, acorrentada, ela é um pouco distante, tá um pouco escuro, então, não ficou aquele foco nela e tal, ok. Sim, mas ela não ficou sexualizada dessa vez. Isso. Ela tá ali e pronto. Apesar de ser uma loira gostosa, né? Ah, não, isso aí. Não, sempre tem, sempre tem que ser. É o default. Pois é, e aí a elfa da party fica chocada e, meu Deus, os elfos fazem, ou os goblins fazem isso? Disse a pessoa que foi enviada pra uma missão pra enfrentar goblins. Uma pessoa de dois mil anos. E esse é um ponto, até que eu fiquei pensando, que ela ficou muito chocada e ela já fez várias missões, então só foi na primeira missão que eles fizeram juntos, que rolou o lance de estupro, na nenhuma outra missão tinham mulheres acorrentadas, foi só na primeira que a gente assistiu. Cara, essa elfa, ela é uma personagem, nesse episódio especificamente, ela foi praticamente tudo errado, porque na metade do episódio ela é meio que o fio condutor emocional, sabe? Começa com, logo no começo da cena do Goblin Slayer, passando o sangue de Goblin nela, tem essa cena da elfa acorrentada, até a metade do episódio ele meio que dá a entender que vai ser um pequeno processo de gradual desesperança da elfa, porque ela é a personagem que quer viver grandes aventuras, e aí na metade do episódio ele meio que joga isso fora, e ele retorna no final meio que negando tudo. É bem que o repeteco do primeiro episódio, né, com a sacerdotisa, só que agora com a elfa, é o exato mesmo orto. Basicamente. O que eu acho engraçado é que, em relação à sacerdotisa, ela não tem um conceito de vou viver altas aventuras, e o que isso significa. A elfa, ela tem alguma ideia do que seja viver uma aventura, só que o viver uma aventura dela é o quê? É um jogador de RPG? Como ele se sente ali? Porque se o mundo é daquele jeito, por que ela pensaria que viver uma aventura é brincar, correr, pegar itens, vender itens e matar dragões e ser feliz? Não tá mostrando ali, todos os episódios não tão mostrando que o bagulho é dark, é brabo? Tem espaço pra uma pessoa pensar daquele jeito dentro desse mundo, dentro do contexto desse mundo? Não, né? Goblins Leia continua sendo o Isekai, sem usar as regras do Isekai, porque foda-se. Então, todos aqueles personagens, na verdade, vieram do nosso mundo com as nossas cabeças, porque a porra do autor não pensa 30 segundos pra escrever uma porra do personagem, que dirá o mundo. Teoricamente, a gente só tá vendo essa metade do mundo, e é isso que é o problema. A gente só tá vendo esse lado mais dark e sujo. Mas, tipo, cara, se o Goblin toca esse puteiro, quem dirá uma porra de um monstro forte? Tipo, o porra do ogro, que faz uma bola de fogo do tamanho do estádio, ele queimaria a cidade sozinho. Exatamente. Ah, exatamente. E aí, tem essa cena com ela, o Matheus puxou pro lado da Elf, mas eu queria puxar pro lado dessa cena da Tisa, porque ela parece que, mesmo depois de muitas missões, ela não teve nenhum tipo de mudança em relação ao que ela era, que é basicamente o que a gente não sabe. Lendo a novel, eu vi que ela morava num... Até ela sair de lá, de onde ela estava, ela era uma órfã que morava num... Que foi, tipo, pra uma igreja, né? Pra assim dizer. E foi criada lá. Mas ela foi criada dentro desse lugar, a gente meio que aceita que ela foi criada num ambiente onde as pessoas eram boas e tudo mais, e ela queria... E dar um pouco de ideia na novel, que ela queria ser uma pessoa boa, fazer coisas boas pras pessoas, por isso que ela decidiu sair de onde ela estava. Isso não responde muita coisa, mas pelo menos dá alguma cara pra personagem, que é o que não tem no anime. Talvez ela tenha aprendido na igreja a dar segundas chances pra todo mundo. Então, se fosse... Não sei, é. E os goblins, pra ela, tem segundas chances, por exemplo? Então, pode ser uma possibilidade, mas a gente não tem também o conceito de religião dentro da coisa. A gente tem que aceitar tudo. Eu não sei como é que a gente pode completar as coisas que ficam faltando em Goblin Slayer, porque eu não sei se ele quer criar um universo muito próximo do nosso. Geralmente, quando o autor não fala, é que ele quer que a gente faça isso. Só que, em alguns outros momentos, ele meio que joga pro lado fantástico. Então, eu não sei o que ele quer... Onde ele quer chegar. Eu acho que nem ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Ele tem um objetivo muito claro, que é ser Dark suficiente pra chocar, mas fora disso, eu não sei se ele tem muito mais o que dizer. Ah, eu tenho certeza que ele não sabe onde ele quer chegar. Tanto é que, basicamente, Goblin Slayer, com esse episódio, trocou de gênero já. Já deixou de ser Dark Fantasy há muito tempo. Já virou um Power Fantasy vagabundo com esse episódio, quebrando o Pilar e o caralho. Sim, é. Realismo. O cara voar na parede é meio complicado mesmo. E aí tem esse lance da Sela Tisa, que ela... O dilema, pra mim, o dilema que acontece quando a maga... A Elfa, que tá acorrentada, fala, ah, mate, não sei o quê. O dilema faria sentido se fosse um dilema da Elfa. Porque eu acho que, depois de eu ter andado muito tempo com o Goblin Slayer, ela tem ideia do que ele faz, que é matar Goblins. E o primeiro capítulo também deixou claro que o objetivo dele nunca foi matar nenhuma outra pessoa além dos Goblins. Isso foi meio que pra reforçar uma coisa que a gente já sabia. Eu não gosto muito nesse sentido. Mas se fosse pra apresentar pros outros personagens a forma como ele é, porque ninguém conhece ele muito bem, ok, faria sentido, dentro da proposta da coisa. Mas a pessoa que é utilizada pra isso é completamente esquisita. Sim, é como se essa fosse tipo a segunda missão que ela faz com o Goblin Slayer. Ela fez aquela primeira forçada e agora essa é a segunda. Porque o flashback, inclusive, é da amiga dela que ele mata. Sim, na verdade, pra gente, é a segunda. É a terceira, né? Não, acho que é a segunda. Sem contar o do primeiro episódio é a segunda, tipo. Não, tem a... Não, porque tem um timeskip de um mês entre o primeiro e a segunda. É assim, pra gente. É o que foi mostrado pra nós. Sim, pra nós sim. Mas aí, né, se fuder. É bem isso. É só comentar um pouquinho mais dessa cena da Elfa acorrentada que... Bem ruim, né? Eu acho muito, muito zoado. Uns três ou quatro momentos desse episódio que ele tenta deixar o Goblin Slayer super cool. O Goblin Slayer é meio que aquele moleque que chega em um lugar e tem outras pessoas e ele fala nossa, eu vou impressionar. Aí tem a cena da Elfa falando mata, mata, mata e ele vai e fala não, beleza. Todo mundo, não, mata, não, mata, não. Sai o Goblin e ele mata e fala não, mas eu vim aqui pra matar agora. Não sei o que vocês estavam pensando aí. Sabe, é tão... Isso é meio que um plot twist entre muitas aspas. Tão vagabundo. Não é nem plot twist, na verdade, né? É um twistzinho na cena que... Quebra de expectativa. É, quebra de expectativa. Muito obrigado, guerreiro. Que, nossa, é tão nada, sabe? O que que acrescentou isso? Podia simplesmente ter colocado o Goblin lá e o Goblin Slayer mata ele do normal. Não tem por que deixar essa pequena quebra de expectativa que no final não serve pra nada. Apenas a cabeça do Goblin explodindo foi legal. Sim, foi um... uma boa imagem, assim. Os olhos dele saltando e tal. É. Aí passa pra parte dele lutando, né? Todo mundo lutando contra os Goblins. Eu acho... Não, antes tem... Tem uma parte desde a fogueira com o drama da Elfa, se ela continua, se ela vai embora. Porra, tu lembrou dessa parte, que merda. Caramba, eu vi essa... Duas vezes eu nunca ia lembrar. Tudo que tem fogueira nessa merda é sempre horrível. Fala aí, guerreiro, dessa cena, por favor. Todo esse drama com a Elfa... Cara, eu nem conheço a porra da Elfa. Quer que eu me conecte com o quê? Foda-se se ela vai. Foda-se se ela fica. Não, cara, mas ela usa o arco, ela é tão legal. Ah, sim, nossa. Quem vai perceber as armadilhas se ela não ficar? Pô, isso nunca foi um problema na história. O Goblin Slayer acha todas essas merda. Pra que que precisa dela? Não precisa dela. É, no primeiro episódio ele encontrou as armadilhas, né? Ele até fez as armadilhas, né? No primeiro episódio. Mas, guerreiro, ela queria viver altas aventuras. Ah, mas isso aí a gente só descobre depois, né? Na hora que ela tá na caravana. Ah, mas isso aí ela falou quando ela aparece, pô, no episódio passado. É, é verdade. Todo o arco dela, ela querendo viver altas aventuras e as altas aventuras não sendo tão legais quanto ela queria. Ah, é um treinador Pokémon ela fez. É, tipo, cara, ela tem esse momento, aí ela se reafirma, aí a próxima cena ela tá sendo uma psicopata cortando os pescoços com cara de desespero e aí depois ela tá feliz. Eles não conseguem nem fazer uma vontade que faz sentido. Puta que pariu. O dilema dela se resolve muito rápido, né? Ela tem um... Porque não é nem o dilema moral que ela tem, né? O que ela tem é um dilema de expectativa. Ela esperava que o mundo fora dos elfos fosse uma coisa e a outra. Isso poderia ser legal até. Se ela não fosse um personagem de dois mil anos que não sabe nada sobre o mundo. Isso é muito difícil de aceitar. Em dois mil anos ela não aprendeu absolutamente nada sobre os outros mundos por algum motivo que ela não quis, porque ela não gosta de estudar, sei lá. Pois é, porque, tipo, esse tipo de história normalmente justifica que os elfos são uma sociedade fechada, mas eles têm um conselho junto com os anões e os humanos, cara. Não funciona nesse universo isso. E, teoricamente, os elfos eles saem também porque, por exemplo, a elfa, ela foi encontrada com o mapa e aí o Gomesner fala ah, esse elfa veio pra cá. Então não é uma sociedade tão fechada assim. Pelo menos é o que dá a entender. Depois chegou o elfa de caravaninha lá também. Sim, e a elfa que foi aprisionada ela falou que ela fala num momento que é um local que era próximo de onde ela morava, né? Então... Ela tem um contato com o mundo, sabe? Ela não é aquele elfo totalmente desconectado do que acontece ao redor dele. Não dá nem pra... Ela não mora num outro além do mar como do Tolkien. Não dá pra defender muito isso. Não tem o que fazer. Vamos passar, então, pra parte da lutinha? Sim, inclusive eu só queria atentar que nessa parte da fogueira a sacerdotisa fala eu tenho mais duas usos de magia. Dois usos. Dois. Dois usos. Tá? Tá bom. Ok. Eu achei que a estratégia do Goblin Slayer foi bem interessante. Eu realmente não entendi muito bem o mapa que eles até mostram o mapa do lugar mas eu não entendi muito bem se eles estavam no alto ou se eles entraram numa galeria e foram subindo porque se eu não me engano corta direto pra cena que o anão já tá lá em cima e ele começa a jogar o negócio que dá silêncio nos caras, né? E aí a maga usa a primeira magia. Ok, guerreiro? Ok. Usa a primeira magia. E aí eu achei legal eles terem jogado silêncio porque eles não podiam gritar mas o Goblin ficou o tempo o suficiente pra perceber que ele não tava saindo o som e ele não tava correndo e não tava fazendo nada ele só fica meio atordoado ali e aí depois ele dorme. Mas enfim eles são burros, né? Então eu tinha certeza. A parte em si deles matando os Goblins seria boa se eles tivessem trabalhado um pouco melhor o dilema da Elfa na cena anterior, né? Se ela tivesse eles até tentam, né? Fazer um dilema dela expectativa do que era o mundo mas com o que a gente já falou que não é convincente porque ela já tá muito próxima desse mundo então não teria o porquê. Então ela fica lá e ela fica com um semblante muito que eu acho que deveria ser mais desesperado pelo que ela teria que fazer o que foi uma coisa meio sombria os olhos dela ficam meio caídos eu não gostei muito da forma que foi. Sei lá, primeiro ela tava admirando o Goblin Leia e o outro matava. Foi um visual Mirai Nikki É ela se apaixonando pelo Goblin Leia. É mais essa coisa dela desensibilizada enquanto ela esfaqueia o mesmo Goblin por 3 minutos que como a gente já comentou é esse é basicamente o último ponto onde vai ser discutido alguma coisa sobre essa questão até o final. Mas eu concordo com o que você falou Hit, da estratégia ser interessante é uma cena que faz sentido porque o anime ele até agora já bateu várias vezes na tecla de que pessoas que são despreparadas e que só chegam correndo no ninho dos Goblins são as que mais se fodem e que os que de fato dão certo são os mais equilibrados e que vão analisando a situação passo a passo que é o caso do Goblin Slayer. Apesar de uma coisa que me ficou tipo muito claro nesse episódio pra mim e que nos outros até tinha ficado bastante mas nesse foi onde escancaram mesmo eu não consigo sentir tensão nenhuma em Goblin Slayer porque eu sempre tenho a impressão de que o Goblin Slayer tá dois passos à frente então não importa o que aconteça o Goblin Slayer sempre vai ter um plano B, C, D mas ele sempre tá dois passos à frente sim então mas ele é Goblin Slayer inclusive eu não queria ser o cara do do Needpeak mas a Rael foi uma arqueira né porque que eles tiveram que esfaquear um por um em vez de flechar eles lá de cima mas legal não mas eu acho que aí até tem uma explicação né pra não gastar as flechas ah sim mas é só pegar de volta depende se for pensar na realidade depende que pode quebrar a flecha mas isso não trabalha não pode comprar a flecha mais não mas naquele momento eles não sabiam quantos tinham a mais né tanto que na cena depois quando vem lá o Grusão eles eu fiz a impressão que eles achavam que tinha mais Goblins em outro lugar eles não sabiam que tinha um monstro daquele tamanho o Goblin Slayer ele sabia que tinha um bicho maior porque ele comenta que não tinha um xamã mas que os Goblins menores não conseguiriam fazer armadilhas daquela complexidade que aliás qual que era a armadilha ele olhou umas pedras e falou tem uma armadilha aqui eu não sei eu acho que é aquela de pisar e acontecer alguma coisa sei lá não sei porque depois o o o ele ele viu a armadilha então esse poder ficou eu acho que eles perderam uma chance boa de criar mais um problema pra eles que era carregar porra dessa dessa elfa né e o fato dela estar lá com os com a outra com a outra com a outra elfa puta que parei uma merda ter dois personagens mesmo nome E criaria Ainda mais esse Criaria um dilema ainda maior pra elfa Do principal, porque ela ia ficar vendo Aquela mulher lá, toda Machucada e tal Ia criar um problema a mais Pra situação Mas também ela deixa pros caras sexualizarem a mulher também Exatamente Ah, mas isso aí Isso aí você Isso aí as pessoas inventam De qualquer jeito, né? Pelo menos podia Utilizá-la pra alguma coisa Mais do que chocar Chocar ela ali naquele momento E não tem mais Ah, então vamos pra parte Porra, luta mais pau mole Que eu vi esse ano vai para Esse combate contra o logro, cara Que luta sem graça A primeira coisa que eu pensei foi que Se fosse Fairy Tail seria muito boa essa luta Caralho Olha o livro que a gente chegou Não, tô falando sério Não, provavelmente seria A forma com que ela é feita Uma batalha Em par Contra um personagem muito forte Os caras que fazem Os diretores lá Do Fairy Tail Eles fariam Muito melhor E com música Muito melhor Em vez de botar só Quando é pesado Vamos botar um rocão A forma com que é feito Eu achei muito ruim Mas eu vou deixar vocês falarem Porque eu tô falando muito já Eu vou ser polêmico aqui E dizer que Sword Art Online Teve uma luta similar Nessa semana E foi melhor Mas a animação Tava boa pelo menos Se você desligar o cérebro A luta de Sword Art Online Foi maravilhosa Você só não precisa pensar muito Sobre ela Que aí ela não funciona Mas se você pensar muito Essa aqui também não funciona Então Essa não funciona Até se você não pensar Que é tipo Cara O grande poder do anão É ficar soprando pedrinha Cara Eu não entendi ainda Qual é a classe dele Talvez seja falta de conhecimento De D&D Mas eu não entendi Qual é a classe dele ainda Ele é pedreiro porra É anão Ele sabe ver onde as pessoas Passam pelo chão ali Ele sopa pedras Ele fica bêbado Pedreiro Se ele aprendeu Derby Azul Fudeu né Ele fica falando Do peito das minas Caralho É muito pedreiro Só faltou ele comer Um pratão ali No episódio 3 Só faltou ele ver A maga A elfa amarrada E falar Essa aí já aguenta Só faltou Caralho Aí ele se vê Um pedreiro completo Muito obrigado Eu tenho uma thumbnail já E aí tem a batalha A batalha Cara Era só fazer uma batalha legal Era só fazer isso Por que tem que voar Um boneco de CG na parede? Não Eu gosto bastante Que ele voa Na parede Aí ele cai Aí ele fala Preciso de uma poção de mana Ou de uma poção de estamina E uma poção de vida E aí Toda aquela merda Daquela história Do primeiro episódio Do veneno Foda-se Porque ele quebrou Todos os ossos Tomou uma poção E tá vivo Cacete Calma A gente Tá pulando E nós não estamos respeitando O foreshadow Em que o guerreiro deixou Porque a luta começa Com o ogro lançando O força-terra Do Wargreymon Em cima dele E aí E aí A maga Usa o feitiço dela Duas vezes Ou seja Cara Vai se fuder Por que você me disse Que só usa duas vezes E você pode usar três Cara Não faz o menor sentido Seu bando de filho da puta Segue a regra que você criou Caralho Que inferno E o pior é que Esse talvez Teria que ser um momento De tipo Superação dela Sabe Eu só poderia usar duas Mas eu usei três Só que o máximo de esforço Que ela faz É recitar o feitiço de novo Level up É fácil É muito fácil Não dá Sabe Nada Não dá nenhum senso De vitória Não dá nenhum senso De que ela de fato Conseguiu algo Ela só ficou segurando O negócio Fazendo força E recitando o mesmo feitiço De novo E tem mais Várias outras Questões de lógica Que mais pra frente Eu comento Mas cara Como é que Eu vou sentir qualquer tensão Numa cena De combate Se a porra do autor Não segue as próprias regras Puta que pariu É o básico Essa cena de luta No total Ela tem pra mim Um momento Que de fato Deu um impacto Que foi quando A flecha acerta o olho logo A flecha da Anand Aquilo me pegou um pouco De surpresa E eu falei Olha só Foi um Sentir alguma coisa aí Porque de resto É uma luta muito travada Parece que os personagens Eles só se mexem Quando eles estão em tela Sabe Eu gostei por exemplo Do Poder do lagarto Eu gosto de personagens Que luta assim E invoca outro bicho Pra lutar pra ele Só que Cara A sequência do lagarto Pulando em cima do bicho E aí o Goblin Slayer Dando aquele corte Pelo amor de Deus Aquilo é muito feio É bem Batalha de turno É muito batalha de turno E a forma como ele representa Sabe É aquela coisa Que um monte de anime vagabundo faz De dois PNGs O de cima você só move um pouquinho pro lado Pra dar a impressão de que teve um movimento ali Cara É muito Muito feio E considerando que esse é teoricamente o primeiro boss Que a gente vê no anime Cara Tem uma luta assim Pelo amor de Deus Inclusive eu queria corrigir o hit do episódio passado Agora ele fechou o primeiro ato É verdade De fato Mudou alguma coisa? Não Mas agora ele fechou Bom Tem uma parte completa agora né É Se você pensar por esse lado Mas O lance da flechada Eu achei que seria bom Se não fosse Três segundos depois Ele ter tirado a porra da flecha do olho E ter regenerado Por que ele regenerou aquela merda? Isso é uma coisa que eu fiquei confuso também Porque regenera o corte do Goblin Slayer nele Eu até achei que vocês fãs de RPG Pudessem ter alguma explicação pra isso Cara Até onde eu joguei RPG Tô mudando Tô mudando Olha Eu não Assim Todos os meus RPGs eletrônicos Eu nunca vi um ogro que tem regeneração É Também Eu fiquei com Eu não lembro O ogro soltando bola de fogo Então não sei Não Não é bola de fogo É um sol Que ele joga É Podia botar ele na batalha de Abel de boa né Como um dos cavaleiros lá Do Abel Inclusive Uma questão que eu tenho muito Grande é Pra que ele precisa dos Goblins né Tá Mas aí é Status né Ah você ganhou um exército Sempre assim né Você é o mais forte que 300 Goblins Mas eu vou te dar 100 Goblins aqui Pra você ter algum tipo de poder Que ele ganhou dos generais É Do rei demônio Ou seja Ele continua expandindo esse lore bosta Que ele nunca vai usar pra nada É Porque se você é Goblin Slayer A gente não imagina que o Goblin Slayer Vá em algum momento Falar Não Agora Não quero mais ser de Goblins Vamos salvar o mundo É que Goblins não significa nada É o nome desse bosta também né Porque ele não consegue se criar Nome Porra do personagem Cara eu acho que quer dizer muita coisa Quando é um sociopata Que só fala Goblins Porque o fato de eles terem colocado Um personagem diferente Do que o próprio Goblin Slayer tava esperando Ao invés de ser um Goblin mais forte Ser a porra de um ogro lá É que fica Me dá a impressão de que eles Podem usar isso como desculpa depois Pra dizer Olha só Você quer matar sua Goblins? Beleza Mas você pode encarar outras coisas também E eu não sei se eles vão usar isso depois E isso que eu fico na dúvida Não dá pra saber A ideia é que Pelo menos a gente veja Os Goblins de rankings mais altos Daqui pra frente É Que isso inclusive é uma coisa Que eu agradeço Que ele apresentou Os Goblins de rankings mais altos No episódio passado E não foi o boss desse episódio já Que ia ser O cúmulo da canalice Cara eu esperava que ia ser exatamente isso Vou te falar que um ogro Realmente me surpreendeu Eu pensei que já vinha Um Goblin de armadura E dois metros e Mas até aí O ogro ele fala Tipo Ah não Eu vou usar essas mulheres Pra É Comida E como meus brinquedos Então que diferença Prática eles tem de um Goblin Eles não mataram a irmã do protagonista Ah tá Então Nós relativizamos aqui Goblin Slayer Relativizador Ele só faz O negócio dele matar Só aqueles que São parecidos Com os que mataram A irmã dele É retaliação Não justiça Mas dá pra seguir em frente Que senão a gente vai chegar em uma hora de novo É Vamos lá Porque teve uma canalícia que ele realmente fez Que é o Grande Pergaminho Maravilhoso Que momento Ah então Isso eu tenho uma grande Eu tenho grandes perguntas em relação a isso Não Antes de tudo Eu queria lembrar Que ele fez um flashback nesse episódio Da maga falando no episódio passado Depois de fazer três vezes No episódio passado Ele fez de novo É que a cena dela entrega não existiu Exato Tem a cena tipo Da sacerdotisa no fundinho E a maga entregando o pergaminho Pro Goblin Slayer Porra como? Onde? Quando? Sabe A maga chega e fala Ah seu amigo me pediu um favor meio estranho Há um tempo atrás Que tempo atrás? Não pô O que que aconteceu? No episódio passado Não tem a cena dele Pegando com a maga Tipo passando a mão assim Não 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 tem Foi só nesse Foi nesse Ah mas aí completou o flashback Mesmo assim do jeito que o flashback dá a entender Foi naquele dia A maga chegou e entregou o pergaminho pra ele Eu vou ter que fazer advogado diabo Eu não entendi assim não É eu também não Eu tinha entendido que Ele pediu pra ela Há algum tempo já Acho que até antes De ele conhecer a sacerdotisa E ela entregou pra ele Esses pergaminhos Mas ela tava lá Ela tava na cena A sacerdotisa tava na cena Não A sacerdotisa tá na cena Que ele pega o pergaminho? Tá ela tá no fundinho Costa Ela tá no fundo Ah entendi Ah então beleza Ah então é só uma bosta mesmo Obrigado Nada novo Realmente Ok mas o que eu O meu ponto Em relação a isso É que Quando ele usa o pergaminho O ogro lá começa a ser cortado Em várias partes né Aham E aí no Exato E aí A impressão que eu tive na hora É que era Um tipo de Que era alguma coisa Que voltou nele Ou era alguma coisa relacionada Com gravidade Sei lá Eu Quando começa a cena Ele começa a ser cortado Os PNGs né Vão sendo cortados né Eu fiquei pensando Cara Por que fazer um bagulho Tão complicado assim É o pergaminho Podia ser qualquer merda Uma bola de fogo maior E aí no fim Você vê que Na verdade é um bagulho Que ele foi pro fundo do mar E blá 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 Porra Era um teletransporte Essa porra Sim É teoricamente Era um teletransporte Que o ponto dele Tava no fundo do mar O blá 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 Abre o pergaminho E solta um jatão de água Porque a pressão do mar É muito 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 Grande Ah E no episódio passado Eles falaram que Até uma criança Conseguiria usar A porra do pergaminho Você tem que ler O que está escrito no pergaminho Para ele funcionar Acho que você só abre Eles até falam Que até uma criança Poderia usar Se ela só abrisse Sim Mas você abre E mira então Para o seu ponto É só isso Não precisa Porque tem coisa escrita dentro Ah isso aí é só magia Ok Então não é invocação É só abre É tipo uma armadilha Abre Isso É tipo uma porta Ah sim Ok Ah beleza Inclusive Você não entendeu Por que é um teletransporte Porque você não entendeu Qual é o propósito Dessa cena O verdadeiro propósito Dessa cena Que é o que me deixou Mais puto Quando rola um monólogo Eu não lembro de quem Porque eu estava muito hitado Na hora O pergaminho de teletransporte É a última Linha de vida Do aventureiro Mas mesmo assim O Goblin Veier Usa como o último Recurso de combate Ou seja Ele não tem Uma última linha de segurança Porque ele usa Todos os recursos dele Para matar os Goblins Porque ele não se importa Com a própria vida Porque ele é muito Eddie É um discurso do anão O anão fala isso Que é meio que Também é Volta naquela coisa Da sacerdotisa Usar a magia De proteção Para prender os Goblins E matar eles Mas é Duas coisas Mas é tipo Cara Bota um repel Na porra do pergaminho Eu já tinha aceitado O repel no porgaminho Porque você fez O mais difícil Exato O mais idiota Cara Não fica maneiro né As vezes o cara Inventa alguma parada Meio viajada Que fica maneiro Tipo fica cool Mas não ficou Ficou uma merda É aquela coisa A gente já citou Fairy Tail Nesse episódio O Fairy Tail Ele tem um problema Que eu acho muito Muito grave Para considerando Que ele é um mangá de ação Que é magia Você pode fazer o que você quiser Com magia O Fairy Tail Ele escolhe as coisas Mais simples Que tem Para dar poderes Para os personagens O personagem Tem poder de fogo O outro poder de gelo Você podia colocar Qualquer coisa Nesse pergaminho Qualquer coisa Que ele ia comprar Porque é magia Sabe Foda-se Pode ser um repel Pode ser coisa com gravidade Pode ser coisa com éter Vácuo Sei lá Qualquer coisa Ele escolhe A única Na verdade não a única Mas uma coisa Muito específica Que dá para você Apontar e falar Isso é muito Muito bullshit Sabe Isso eu não compro O Goblin Slayer Ele é cientista No mundo onde as pessoas Não conseguem ler O Goblin Slayer Ele tem o conhecimento Exato De que no fundo Do mar A pressão do ar É tão alta Chega a cortar Qualquer coisa Caralho Pensando para esse lado Ficar muito pior E eu só tinha achado Bullshit Cara Assim Já que você vai Brincar com física É muito idiota O jeito que ele corta O braço dele Que ele corta Não no sentido Do jato Ele corta De qualquer jeito Foda-se Exato Vai cortando Em pedacinhos É como se tivesse Vários jatos Desintegrando O cara Sem contar que a cena Do B desintegrando Também é um Corta-clímax Do caralho E era para ele ser Meio que desmagado Também né Sim Era para ele ter sido Desmagado da parede Ou rasgado no meio Não picotado Eu vou te falar que Eu já tinha lido o mangá E na minha cabeça Eu li essa parte Errado O que eu tinha Entendido Que aconteceu Foi que o Goblin Slayer Abriu o pergaminho O cara foi puxado Para dentro Ele fechou o pergaminho No meio Então o cara foi cortado No meio Era isso E quando eu li Eu entendi Seria muito melhor Inclusive Seria muito melhor Ainda seria um pouco Bullshit Sim Mas seria muito melhor Do que o que aconteceu É de fato E tudo isso é para O cara ficar com metade Do corpo E para aparecer ele No fundo Com só um olho vermelho Para parecer que ele é Muito malvado Sim E para o Goblin Slayer Ele não é muito malvado O Goblin Slayer Tem aquela cena Que ele sobe em cima Do cara e fala Qual que é seu nome mesmo Não importa Você não é tão forte Quanto os Goblins O que de fato Não faz sentido E quase te matou Nossa Essa luta aí Toda Puta que me pariu Não Isso é porque A gente está falando Só da parte Pouco da parte técnica Porque Se você pega A forma que ele Vai construindo A cena Eu fiquei com a Não passa Você olha Para tudo que está acontecendo E na sua cabeça Parece uma coisa Muito grandiosa Só que o que está acontecendo Não é muito grandioso É tudo muito esquisito Tudo muito como o Ladino falou Muito travado E tem a música E a música A música quer te dar Uma tensão maior Do que Ela parece que ela é mais rápida Do que o que está acontecendo Na tela Então Eu fiquei meio confuso Quando eu estava assistindo Porque eu esperei Que quando começou A música muito rápida Ia ser uma correria A gente se espancando Tudo quanto é lado Mas não É um PLG Sim Não teve nem uma Nem uma pose cool Dos dois travando Uma espada De um do outro Nem isso teve Sim Que a gente está esperando Nem isso ele conseguiu entregar Ela parece uma luta muito comprimida Porque se você for resumir O que acontece nessa luta Eles começam Cada um dá um hit no bicho O bicho dá um hit Cada um deles O Goblin Slayer vai Abre o pergaminho e ganha É isso que acontece nessa luta E ela dura bastante tempo Se você parar para pensar Deve durar pelo menos Uns 3, 4 minutos É Ele fica deitado um tempo Tremendo E Oh meu Deus Minha visão está falhando Oh Para se resolver tomando Cara É realmente Aquilo Ele cai no chão É para mostrar que Não sei Para mostrar que tem Os monstres mais poderosos E ele ficou com um pouco De medo da situação É que você não sabe A cara dele Não Ele estava esperando O turno dessa Arteodotisa Para poder curar ele É que ele está caído Ele perde uma ação Porque ele está caído Para levantar Exatamente Caramba Eu vi como Meio que para mostrar Que ele é tangível Porque até agora Ele era intangível E ele de fato Tomou um hit E o bonecão de CG Bateu na pilota Mas ele não é Porque ele tomou A poção e ficou tudo bem Pois é Ele tomou um High Potion lá Fudido também Porque ele já voltou como Pronto para matar E por que ele tomou Estamina Ok Nem sabia que tinha Estamina Mas informação nova Claro que tem Tem no RPG Então tem na vida real Faz todo sentido É No D&D Depende Eu não sei Na versão que eu jogava Não tinha estamina não Não Mas tem em RPG Não precisa ser no D&D Ah tá ok Aceita isso É meio engraçado Quando você tenta Transpor coisas Que você só supõe Em um RPG Tipo a maga Carregando dois Frasquinhos Numa bolsinha Enquanto eles Estão lá Eu É só um Não mostrou ele bebendo Mas Mostrou sim Imagino que também Não não mostrou Mostra ele pegando Corta Aí ouve barulho De vidro quebrando Aí está ele andando Bora lá É porque ele está de capacete Se você anda com um prático de vidro E você bate numa parede Talvez Eles quebrem Mas é que Eu preciso explicar isso Que é tipo Cara Poção de estamina não faz sentido Porque poção de estamina É mecânica Caralho Não é narrativa Não faz sentido nenhum Estar numa narrativa Que não é Lúdica Só se ficar parecendo Uma barra de estamina Na tela Exatamente É igual o uso O uso de magia É para balancear o jogo Não é um pagudo do universo Caralho Ah e essa sedotisa Fica fraca Quando ela fica sem mana É isso? Eu não sei Porque ela parece igual Porque ela fica fraca Quando ela usa a proteção Pela segunda vez Ela cai Meio que Ah estou muito cansada Ela cai para o lado O Goblin de energia até pega ela Pode ser Então se ela tomar Poção de mana Ela pode usar magia de novo? Ou só vale para a vida? Eu estou querendo aceitar Que seja isso Que pelo menos vai fazer algum sentido Porque se não Fudeu Se for só Eu posso usar X magias por dia E depois for só No outro dia de novo Aí Você criou um problema grande Nada funciona Não faz sentido E a gente termina com Aquela cena maravilhosa Na caravana Em que agora eles são time E ela quer levar eles para aventuras legais Não Ela quer levar o Goblin Slayer Sim Especificamente Mas o que quer dizer Uma aventura legal Gente Nesse mundo Sexo Nem sexo parece ser uma coisa legal Nesse mundo Não envolve Goblin Os que envolvem Goblin Não são legais Eu tenho uma pergunta Importante Para fazer Para a gente fechar esse Se vocês me permitirem Por favor O Dória vai levar um Goblin Para a nova vitória dele Para comemorar Ô porra Não mas uma elfa ele vai Porra várias né Várias Várias Eu pagaria para ver ele Levando um anão Ele também Ah não Ah gente Foi insustente né A gente falou que A gente falou que ia falar pouco Falou pra caralho Valeu galera Até a próxima Até semana que vem Valeu Ah